O duplo homicídio aconteceu na Avenida Buenos Aires, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Luiz Fernando Ferreira Mendanha, de 22 anos, e a namorada dele, de 16, foram executados com cerca de 15 tiros quando estavam dentro desse carro, na porta de casa. Vários disparos ainda atingiram o veículo. Segundo a polícia, o casal havia acabado de encostar quando o outro veículo parou ao lado e dois homens já saíram atirando. Luiz Fernando chegou a dar ré na tentativa de escapar, mas não deu tempo. Os dois morreram no local. Ainda de acordo com a polícia, o motivo dos assassinatos deve ser investigado. Mas Luiz já tinha passagem por tráfico de drogas. Por isso, existe a suspeita de um acerto de contas. Segundo a polícia, os atiradores fugiram pela rodovia nova, sentido senador Canedo. Quando chegaram nessa rotatória, perderam o controle da direção e subiram no guarde-reio. A suspeita é que eles tenham abandonado o veículo aqui e corrido na direção daquele morro.